Começa agora o programa de Jutaí, o senador da Bahia. Minha vocação política veio de meu avô, Juracir Magalhães, que governou a Bahia e foi o primeiro presidente da Petrobras. Meu pai, Jutaí Magalhães, foi vice-governador e senador. Eu já fui secretário da Justiça do governo Valdir Pires, ministro do Bem-Estar Social de Itamar Franco, e sou deputado federal há oito mandatos. Já fiz muita coisa pelo Brasil e pela Bahia. Criei o Super Simples, que beneficiou milhões de micro e pequenas empresas. E o benefício de prestação continuada para portadores de deficiência e idosos carentes. Levei muitas obras e recursos a centenas de municípios baianos. Tenho história e trabalho. E estou pronto para ser o melhor senador da Bahia. Nós precisamos de um senador como Jutaí. Ele vai trabalhar muito para defender a Bahia e os baianos. Mas, sobretudo, ele vai melhorar a política do Brasil. Eu tenho certeza que Jutaí será um grande senador para a Bahia e também para o Brasil. Jutaí, o senador da Bahia.